Bom, hoje eu tenho muitas novidades boas pra vocês aqui na série Era dos Dragões. Começando por o que, galera? Romano foi um anjo aqui na nossa série. Ele simplesmente emprestou pra mim o Transmutation Tablet dele, que é como se fosse uma bancada do MC, só que eu posso carregar ela pra todos os lugares. E ele também me emprestou o Red Morningstar dele, que literalmente eu posso quebrar qualquer tipo de coisa. Esse item, ele é uma espada, picareta, machado, inchada, tudo junto no mesmo tempo, entendeu? E lembra que no último episódio a gente começou a limpar aqui o nosso spawn? Eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu, só que não agora. Antes, galera, eu vou mostrar pra vocês o quanto de EMC eu consegui do último vídeo pra cá. Dá só uma olhada, 4 milhões e 600. Aí você me fala, ah, Alex, só nunca você conseguiu isso daí. Eu vou te mostrar rapidinho, galera. Ó, eu vou chegar aqui e vou sair clicando pra frente rapidinho, só pra vocês terem uma noção, ó. Até eu lotar meu inventário. Ó, já lotou, mas dá pra pegar um pouquinho mais. Só que a ideia é a gente chegar na última camada e pegar diamante. Então, ai, meu Deus, tô preso. Vamos pro lugar que não tenha lava, pra cá. Tá, agora vocês vão começar a ver o porquê que eu consegui tanto EMC assim. Preparados? Vamos lá, então, galera, vou começar. Fica vendo, ó. Olha isso, olha isso que roubado. Mano, esse negócio é muito roubado, véi. É muito surreal isso, galera. E depois que a gente consegue pegar os minérios que a gente pegou, a gente só vem aqui no nosso Transmutation Tablet e começa a colocar todos os minérios que a gente pega. E nisso a gente vai ficando rico, velho. E tipo assim, dá pra fazer isso aqui infinitamente, ó. Olha que tanto que eu posso pegar, ó. Lá vai mais uma quantidade boa de minérios. Ó, mais diamante. Que beleza, velho. Só que, infelizmente, eu vou ter que devolver isso aqui pro Romano, porque ele me emprestou só por alguns dias. Porém, já valeu muito a pena isso, velho. A gente conseguiu pegar 4 milhões e 800 de Transmutation Tablet. Então, o que que eu vou fazer, mano? Eu acho que eu vou fazer... Tem como eu aprender esse Transmutation Tablet? Eu acho que eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou devolver pro Romano lá. Isso aqui que ele me emprestou, os dois. E aí eu pergunto pra ele se tem como aprender isso aqui no MC. Porque daí eu pego uma pra mim. Porque eu já tenho 4 milhões. E o preço disso aqui é 2 milhões. Opa! Não posso mostrar ainda pra vocês. Vamos lá, galera. Porque estamos aqui para mais um episódio de Era de Dragões. Salve, galera! Beleza? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um vídeo de Era dos Dragões. Percebendo que cada dia eu começo cantando um estilo de intro diferente? Mas, galera, lembra que no último episódio eu me juntei com o Abesão e o mando do Romano, pra gente dar uma limpeza aqui no nosso spawn. Ahem, ahem. E fez os tambores. Plim! Olha como que ficou o nosso spawn agora com a limpeza que eu, Romano e a Abesão fizemos aqui no servidor. A gente limpou até aqui esse portal do Bic que tava todo feio. Olha que bonito que ficou aqui agora. Ali atrás também a gente limpou tudo. O único ruim é que a gente descobriu que com essa Red Morn, ela não quebra gelo, ó. Tá vendo? Ela não consegue quebrar gelo. Só blocos de pedra, cobostone, entre outros. Porém, aí vocês me perguntam. Por que vocês me falam isso aqui à toa? Não foi à toa não, cara gafanhoto. Lembra que eu citei pra vocês que íamos começar a fazer minigames aqui na Era dos Dragões? Vocês acharam que as novidades da série tinham acabado? Rapaz, acabou de começar. E o primeiro minigame que vai fazer aqui na série será eu. Que vai ser a nossa Corrida dos Dragões. E pra isso, a gente limpou aqui o spawn pra começar a fazer todos esses minigames. E eu tenho que pensar num prêmio também, mano. Porque no próximo episódio, a corrida já vai ser feita. Então hoje, a gente vai ter que fazer a nossa corrida. Além do que, eu tenho que colocar o meu dragão da galáxia pra nascer. Porque a gente já tem o nome dele, vocês lembram? Já a gente até escolheu o nomezinho que vai ser o nosso dragão. Só que antes de eu começar a fazer os objetivos... Pera aí, eu vou entregar um negócio pro Romano. Ah, ah, pera aí. Antes, você que é novo, se inscreve no canal, deixa o like e também comenta um comentário bacana. Faz aquele estilo que eu falei pra vocês. Vocês colocam o A no cantinho primeiro e depois colocam a mensagem que vocês queiram colocar. Gente, não era essa mensagem que eu coloquei aqui, beleza? Porque assim eu costumo ver mais fácil as mensagens de vocês. Deixa eu só entregar isso aqui pro Romano. Já que tá me dando agonia, mano, ficar com os itens dele. Olha que legal, galera. Dá pra quebrar qualquer tipo de coisa, velho. Romaninho, 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 Romaninho. Ô, fala do que sei. Meu parceiro, antes da gente começar a fazer a nossa corrida, vim aqui te entregar o que você me emprestou, mano. Muito obrigado desde já, cara. Eu tô com... Sabe quantos... Chuta aí, Romano. Quantos emissão eu consegui pegar com isso daí? Quatro, cinco milhões. Quase, mano. Quatro milhão e os outros centos e cinquenta e um. Quase que acertou. Boa demais, cara. Também muito minério, carvão. É, velho. Toma aqui pra vocês aqui também, ó. Isso aqui eu consegui lá. Vou pegar aí pra você. Uns minériosinhos que dá pra você transformar. Ah, que isso. Eu sei que você tem um negócio que multiplica minério, dá pra você também multiplicar isso daí. Vou lá, vou lá pegar lá em casa. Ô, aproveitando, deixa eu te perguntar. Essa Transmutation on Table, dá pra prendê-la aqui? Tipo, colocar ela aqui como um MC ou não dá? Dá, tu quer aprender? Quero, não dá aí. Mas não estraga ela não, né? Ah, que da hora, aprendi. Beleza, agora eu te devolvo. Ah, tá. Toma aqui a sua. Buguei, 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 buguei. Pronto, agora tem a minha. Ai, papai. Boa demais. Ah, agora sim. Muito bom isso daí, né? Mano, isso aqui é muito roubado, velho. Eu posso levar ele pra todo lugar. Quer aprender o machado? Eu quero, só que eu não vou conseguir fazer ele agora, não. Mano, ele é sete milhões. Mas eu aprendi já. Como é que eu botar o mesmo pra recuperar? Ah, eu esqueci. Não, meu navio não. Ah, tá. Nossa, que da hora o barulho que faz, velho. Caraca, que zica. É. Mas ó, eu só vou fazer algumas coisinhas ali, Romano. E a gente já começa a produzir o primeiro minigame, que vai ser a corrida. Você já falou o pessoal, né? Que a gente vai construir hoje. Já falei, já falei. Tá, tudo bem então. Eu só vou atrás dos itens que a gente vai precisar. E a gente já começa, fechou? Demorou, demorou. Vamos lá, galera. Primeiro, a gente vai ter que fazer o nosso novo dragãozinho nascer. Que vai ser o Dragão das Galáxias, tá? E pra quem não sabe, o nome já foi escolhido. Foi até a nossa escrita. A nossa escrita, na verdade. Se o dragão for macho, a gente coloca Senhor das Galáxias. E se for fêmea, a gente coloca Poeira Estelar, beleza? Ele tá aqui até no meu inventário já. E agora a gente vai fazer ele nascer. Gente, lembrando que, pra quem não sabe, eu transformei o meu Folha da Noite no Folha da Noite das Sombras. E eu descobri que quando a gente usa aquela pedra, uma das quatro pedras dos dragões, eles bugam. Vocês podem ver que ele até sumiu aqui do meu. Eu perdi meu dragão. Porém, a sorte é que eu tenho ele aqui ainda. Então, se eu perder ele da minha Dragon Orb, já era. Nunca mais eu vou ter ele. Então, eu não posso perder mais o Dragon Orb. Vamos lá então, cara. Estão preparados para isso? Comentem aí se vocês acham que vai vir fêmeo macho. Vai. 3, 2, 1 e... Cliquei. Dei o macho, velho. Então, será Senhor das Galáxias. Lembra até o filme lá, mano. Mas, caraca, velho. O dragão é muito zica. Ele realmente lembra o dragão de galáxia. Ah, mas eu vou crescer ele. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de Dragon Treat pra gente. E vamos fazer essa belizura crescer. Vou pegar até dois pegs aqui. Mano, eu vou fazer esse dragão crescer agora, galera. Aquele bugzinho que a gente sempre usa de deixar aqui um em cada inventário, ó. Vamos lá, um de cada vez. Aqui. E vamos. Vamos lá, galera. Cresça. Esse bug é muito magnífico. Olha isso aqui, roubado. Pronto. Nível 20. Eu quero evoluir ele pelo menos até o nível que ele vira adolescente, tá? Vamos ver. Boa. Dá pra montar nele já? Porque ele já virou adolescente. Ah, ele é muito pequeno ainda. Eu vou ter que evoluir ele mais um pouquinho pra conseguir montar. Caraca, mas que dragão lindo, galera. Que dragão magnífico, velho. Comenta aqui o que vocês acharam. Ah, ele dá boboa, dá boboa. Uhuhuhuhu. Chama no dragão da galáxia, galera. Ele é meio lente, não é impressão minha. Não, ele é lento não, velho. Serve no romano. Dá um olho em meu novo dragão aqui, meu parceiro. Serve. Vem, que dragão lindo, galera. Caraca. Eu tô muito feliz, mano. Só vou diminuir um pouquinho a velocidade dele aqui, porque ele não pode cair dessa forma, não. Ah, meu dragão, calmou. Calma, calma. Devagar, devagar, devagar. Aí tem que pousar direitinho pra ele não tomar dano. Calma. Difícil pousar, galera. Calma. Vai, vai, vai. Pousei. Aí, ó. Tô aprendendo. De pouquinho em pouquinho, a gente aprende a deixar nossos dragões sem tomarem danos. Olha lá, ó. Agora o senhor da galáxia, ele está aqui, bonitinho. Porém, ele ainda não está no nível 100. A gente tem que colocar ele no nível 100 agora. Vamos lá, senhor da galáxia. Cresça, meu caro. Cresça. Você está quase chegando no nível máximo. Eu quero ver como é que vai ficar a aparência dele no nível máximo, gente. Porque ele é um dragão de outra dimensão. Um dragão de outro planeta. Pera aí, carinha. Vem cá. Vamos crescer mais um pouquinho, cara. Nível 66 já. Beleza. Mais uns 34, ele já chega no nível 100. Nível 76. Vamos lá de novo. Vou crescer daquele jeitão, vocês estão ligados já, que a gente cresce rapidinho. Nível 86. Show de boleta. E mais 5 carnes, a gente coloca o nosso dragão no nível 100. Nossa, ele ficou muito lindo, galera. O que vocês acharam dele, cara? Olha que dragão magnífico de lindo. Eu achei ele muito bonito. Eu vou até pegar ele aqui agora e vou levar ele para cá. Eu estou pensando em usar. Opa, bom? Bom, moço? Ó, o que você achou do meu dragão? Nossa, ele é lindo, velho. Você está faltando colocar no nível 100, Romano. Você está muito lerdo com isso. Ai, tu. É, já está nível 50. Eu estou, ó. Coloca nível 100 logo, velho. Para ela ficar mais rápida. Verdade. O Romano colocou o dragão dele no nível 100 até agora. Mas, mano, eu fiquei impressionado com esse dragão, gente. Comenta o que vocês acharam dele. Ele não lembra muito o dragão de outro planeta. Vamos falar. Sei lá, Plutão. Ele vai ser do Plutão. Nem sempre que é Plutão. Só porque é aquela música. Desculpa, galera. Eu sou viciado nessa música. Perdoe-me. Ai, mas vamos lá, gente. Conseguimos fazer o nosso dragão nascer. Agora estou bem aliviado porque temos, no total, três dragõezinhos aqui na série. E todos eles estão no nível 100. Falta só pegar o nome desse dragão Asteca para a gente colocar ele no nível 100 também. Inclusive, deixa eu pegar aqui esse dragão Asteca que eu prometi para vocês, lembram? Que vai dar de presente para o Romano. Então, agora dá para a gente colocar e dar de presente para o Romano, gente. Porque o Romano está ajudando muito a gente aqui na série. E até falei para vocês. Quando eu fizer um time, o Romano vai ser o primeiro que vai entrar nele. Depois o Petrinha, claro. O Romano, aproveitando que você está aqui, cara, eu tenho um negócio para te dar, velho. Interessante, interessante. Primeiramente, eu queria agradecer ao apoio que você está dando aqui na série. Você está me ajudando muito. Você está... Ou eu consegui essa armadura graçatíssima, sabe, né? Ah, que isso. E, ó, eu encontrei um dragão que a gente pode se dizer que ele é um pouco raro, né? Porque ninguém na série tem ele ainda. Já chegou a ver esse dragão aqui pelo mapa? Não vi ainda. Nem eu fiz ele nascer ainda, Romano. Eu tenho ovo, só que eu não fiz ele nascer ainda. Ele é o dragão Asteca. Que? É, meu parceiro. Então, eu consegui pegar dois e um deles vai ser para você. Pega aí, presentinho para ti, cara. Que massa, cara. E ele é feito na incubadora de água, tá? Tá, tá. Tu já tem incubadora lá, tu precisar pegar. Fechou, você também. Eu já tenho uma lá aqui, ó. Já tem que comer o meu. Só falta o nome para colocar ele para chocar, velho. Boa ideia. Mas vai lá. Olha lá, olha o meu dragão Galáxia. Eu vou lhe pegar ali, Romano. Depois a gente faz a corrida, hein? Já, já. Calma aí. Demorou, demorou. Vou avisar o Romano porque eu tenho coisa para fazer, senão ele fica me esperando. Bom, galera, o que eu queria fazer nesse episódio de hoje é continuar algo que é uma coisa que a gente estava fazendo no último episódio. Vocês lembram que eu parei em busca de uma cocatrice para conseguir um Winter Bonnie? Então, eu encontrei algumas e acabei conseguindo pegar para a gente fazer a nossa espada de fogo, né? Mesmo que ela não seja tão forte, é bom para a gente botar fogo nas pessoas, né? Vocês sabem disso. Se eu não tiver errado para fazer, eu coloco dois assim e um assim. Beleza. E agora eu pego a Dragon Bonnie e coloco o Fire Dragon do lado e a gente cria a nossa espada do fogo, meus parceiros. Ó, ganhamos até a conquista, véi. E essa espada é muito boa, tá? Para quem não sabe, a gente consegue, além de dar 10 de dano, que é mais forte que essa daqui, a gente consegue também botar fogo em que a gente ataca. Então, de qualquer forma, é útil usar isso daqui, entendeu? Mas vamos lá, gente. Por quê? Deixa eu guardar tudo isso aqui. Você também eu vou guardar. Porque o nosso villager já virou de novo. E vocês sabem que toda vez que eu inicio a série, eu venho aqui no meu villager, pego muito papel, pego o compass também, a bússola e faço trocas com ele, porque ele faz trocas comigo para usar esmeralda. Inclusive, eita, 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 mano. Na hora que eu tô mexendo com o villager, vem anúncio. Eita, hoje temos mais mensagens do que o normal, hein? Primeiro, o nosso escritor sem pai, ele falou que o Dry Deck já construiu a DNA Incubator. Acho que é assim que se fala. Mas ele já conseguiu, só queria te falar isso mesmo. Valeu, cara. Pra quem não sabe, a DNA Incubator, ela é usada para criar dragões híbridos. Que a gente tem que ir atrás também. A nossa escrita, Patrícia Bastos, ela falou que embaixo do nome do dragão, quando olha pra ele, tá a felicidade. Se a felicidade dele estiver baixa, pode ser difícil da gente comandar o dragão. E é por isso que o seu furo da noite não te obedece. Ah, faz sentido. Porque a felicidade dele tá sempre baixa. E pra deixar ele feliz, a gente tem que dar a comida favorita dele. Cara, isso é muito bom a gente saber. E também, a nossa escrita, o Tia Lucas Alpa. É o escrito, na verdade. Ele falou pra gente transformar o nosso villager em zumbi villager. E depois de transformado, ele vai voltar humano e vai ficar bem mais barato. Opa! Eu achei bem interessante isso daí. Só que como é que eu vou capturar um villager, um zumbi, galera? Tive uma ideia. Tive uma ideia. Pera aí, pera aí. Tive uma ideia. Ah, porém, antes teve outro comentário do nosso escritor sem pai. Ele falou, mais um episódio do meu youtuber favorito. Alex, você é muito humilde, mano. Por isso você é meu youtuber favorito. Tamo junto, você é o melhor desejo de sorte pra vocês. Ah, cara, brigadão, velho. Vocês tá ligado que é nóis, é nóis. Mas, gente, eu tive uma ideia da gente conseguir pegar e trazer o zumbi pra cá. Pra quem não sabe, eu tenho aqui na série golden laço. Com os golden laço, a gente consegue pegar criaturas pra trazer. Ah, falando nisso, deixa eu olhar aqui como é que tá o meu baú de MC. Eu coloquei agora bloco, né? Que ele dá 147 mil de MC. Olha que belezura. É bom, né? Tá, vamos lá trocar, então, primeiro com o villager. Na verdade, eu quero testar a parada do zumbi. Vamos ver se eu encontro o zumbi pelo mapa. Pra se eu encontrar, eu vou tentar capturar ele usando o segundo enlaço. Porque aí é só a gente colocar ele perto do nosso villager. Já era, xabal. Tá, mas foi o seguinte, manos. Vamos descer aqui até uma caverna boa. Pra ver se a gente encontra algum... Sei lá. Opa, encontrei uma caverna boa. Tá, agora falta só a gente encontrar onde tem um villager por aqui. Villager não, um zumbi. Se bem que não vai ser difícil, né? Porque a gente já conseguiu o laço, que é o mais complicado. Agora é só encontrar um zumbi. É só a gente seguir pelo mapa ali, ó. Tá vendo pelo mapa? Tem os símbolos vermelhos. Isso mostra onde tem mobs perigosos. Deve estar aqui embaixo aqui, ó. Quer ver? Ah, 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 beleza. Isso aqui foi mais fácil do que eu imaginei. Vem cá, vou ser zumbi. Ai, não dá pra pegar o zumbi, véi. E se eu carregar ele? Não dá também. Ah, tive uma ideia melhor. Pera aí, só pegar... Você dá licença aqui, por favor, véi. Dá licença que eu tinha que ser, vem cá. Tá, name tag eu quero. Osso, spell book. Livro de magia, conseguimos um. Ai, me prenderam, véi. Que isso? Sai, véi. Caraca. Tateia. Tive uma ideia. Peguei um spawner aqui. Nossa, que chato, véi. Tá me prendendo. Tá, vamos levar esse spawner pra minha casa. Beleza, agora que a gente tá carregando o spawner, galera, o que eu vou fazer, mano? Eu vou fazer spawnar o zumbi aqui, beleza? E vou deixar ele atacar esse villager. Vai lá, vai isso. Ataca ele, ataca ele, ataca ele. Não, 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 não. Pera aí, pera aí, vem cá. Aí, beleza. Peguei o villager. Tá, agora eu vou ter que deixar ele preso aqui. Zumbi, não é mim não. Sai daqui, véi. Vai nele, ele, ó. Aí, vai. Ataca ele, ataca ele. Ataca de vocês, Jumeiro. Eu vou ter que sair daqui de perto, galera. O zumbi tá focando em mim, ele é burro. Isso, vai focando no villager, focando no villager. Beleza. Tá, depois a gente vai ter que usar uma poção nele pra fazer ele voltar ao normal. Vai, transforma ele louco, véi. Só não pode matar, que se matar, eu vou ficar bolado. Robertinho, vem cá. Tá, o Robertinho tá com quatro corações. Foca nele, não em mim, burro. Tá, deixa ele aqui de perto que ele tá focando em mim. Tem que tirar a atenção dele. Ai, meu Deus, ele tá focando só em mim, véi. Vou ter que matar esse. Robertinho, vem cá. Spawn o do zumbi, pelo amor de Deus. Tá louco? Ô, mano, deixa eu te perguntar. Você lembra o que a gente precisa pra curar um villager zumbi? É... Poção de cura e maçã dourada, né? Beleza, beleza. Vai, eu tô tentando fazer um teste aqui, mano. Porque parece que quando a gente transforma o zumbi, o villager em zumbi e depois cura ele, ele volta mais barato, tá ligado? E eu tô trocando esse daqui pra... Ah, mano, olha aqui, o zumbi tá me atacando, véi. Foca no villager, burro. Cata ele, cata ele. Aí, vai. Ah, agora ele tá focando na gente, mano. Vamos sair daqui, vamos sair daqui, deixa eles brigarem aí, véi. O teu villager vai sumir. Acho que não vai não, eu coloquei nem me tag nele pra ele não sumir. Zumbi mó burrão, cara. Olha aí, véi. Burrão. Tá, acho que ele atacou, deixa eu ver. Ah, ele tá atacando o Romano, vamos ver. Ele não morre não, né? Tenho certeza que funciona, né? Não, não, não. Vai, zumbi! Romano. Ah, ele não morre. Romano, ele tá com o coração, não vou riscar mais não. Deixa, deixa. Certeza? Ah, mano, é pra ele não morrer. Eu não sei. Ou é poucos, mas experimento deixar. Tá, eu vou deixar, vou deixar, vou deixar. Ele não apertei o caso, tem mais villager. Ah, demorou então. Eu saí de perto aí pra eles focarem em um villager. Transformou? Tá, eles tão focando em ti, Romano. Acho que não ia sair daí, cara. Vem pra cá, vem pra cá. Ô, que trabalho pra transformar um zumbi em villager, véi. Tá pega. É, não é de barbada, mas eu não tive essa ideia aí ainda. Mas acho que eu fazia a mesma coisa. Eu também não tive essa ideia não, comentaram pra mim, véi. Romano, cadê o villager? Tá, tá aqui. Achei que tinha morrido, que susto, véi. Ataca ele, vai, ataca ele. Ah, que ódio. Vé, a gente vai ter que sair daqui, mano. Não tá funcionando isso. Eles não tão atacando a gente, burrões. Verdade, foi o seguinte, ó. Deixa eu pegar um pouquinho de bloco aqui. Calma aí. Nossa, o computador tá lotado. Pera aí, Romano, deixa eu arrumar aqui. Agora tem que dar certo, pelo amor de Deus, véi. Acho que agora vai ficar mais fácil, hein. Vamos ver, vamos ver. Olha lá, olha lá, vamos ver, Romano. Tomara que funcione, tomara que funcione. Vai funcione, funciona, funciona, funciona. Não! Vem cá, vem cá. Na minha casa eu tenho. Beleza. Ah, mano. Nossa, eu jurava que a cara ia dar certo. Mas parecia muito que ia dar certo, véi. Mas tem que encontrar um que venda, igual tava vendendo o outro. Olha, uma folha da luz. Tadinho do nada aqui, véi. Tá, eu encontrei isso aqui. Vamos ver se eles trocam. Nossa, tem uns vampiros. Tá, pega. Tem uns vampiros aqui, Romano. Tem uns vilas de vampiro, véi. Ó, esse aqui troca couro por esmeralda. Será que vale a pena? Tem um que troca couro por esmeralda. Olha lá, ó. É tipo nove couros por esmeralda, tá ligado? Compensa demais, compensa demais. Tá, eu vou levar esse daqui. Tá, galera, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou colocar esse daqui aqui dentro. E vou pegar o outro lá. Cadê? Esse aqui? Esse aqui é bom. Ou esse aqui é bom, hein? Ou esse aqui é bom, hein? Eu vou pegar ele. Eu vou levar ele, eu vou levar ele. Vamos lá ver se vai dar certo. Véi, se agora não der certo nenhum dos dois, eu vou ficar muito bolado, galera. Porque a gente precisa dos dois pra transformar eles em zumbi, véi. Falando isso, mano, uma cenourada eu tenho. Deixa eu ver se eu tenho poção de cura agora. Eu tenho Saturation. É Saturation? Eu acho que essa aqui não é Saturation? Não, né, não. É Regeneration. Regeneration, você tem? Eu vou lá ver, pera. Beleza. Ai, galera, que trabalho aí, mano, pra conseguir transformar um villager em zumbi. Tomara que a carro funcione. Porque se der certo, nós vai ficar rico nesse negócio. Ah, ele spawnou fora. Aí é brincadeira, hein? Tá, eu vou fazer ele me seguir, eu vou deixar ele preso lá. Vem. Isso, me segue. Otário! Fui enganado, trouxa. Tá, agora foca nos villager. Você não tem? Os villager. Os villager não, os zumbis. Ele tá focando em mim, esse bobão. Deu certo, deu certo? Vai, vai, vai. Funciona, 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 funciona. Transforma ele, véi. Ai, não sei se vai... Já era pra ter transformado. Ah, mano, tá matando, tá matando, tá matando. Nossa. Não, não vou deixar, não, Romano, deixa eu quieto. Cara, eu acho que tem que ser de... Experimenta fazer de noite, experimenta fazer de noite. É, eu vou fazer de noite. Agora vai dar muito certo, não. Deixa eu tirar esse spawner daqui. Você quer ir pra você, Romano? Precisa formar XP? Eu não preciso, não tenho. São quantas de XP já. Eu tenho 23, mas é sempre bom, né? Vou deixar ele aqui no spawner pra gente, pra gente fazer uma farm. Oi? Dá pra duplicar ele? Verdade! Ah, não, mas ele não é um item que a gente carrega na mão. A gente carrega ele literalmente, tá ligado? Ó. Não tem careta de eficiência. Silk touch? Eu perdi a minha, você acredita? É. Nossa. Verdade, hein? E é uma boa testa. Ah, eu vou deixar ele guardado aqui então, mano. Eu vou deixar ele aqui, ó. Depois a gente tenta fazer uma silk touch. Não tem MC, né? Ah, eu vou levar ele de volta no lugar dele lá então. Não, não. Não, deixa aí. Nessa vez, se alguém utilizar. Ah, eu vou deixar ele por aqui. Se alguém quiser, pega depois aqui. Eu vou deixar ele aqui, do nada. Chega disso, não quero mexer com isso mais, não. Ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Verdade. Tá, eu vou deixar ali. Vou parar de mexer com isso, porque eu tô cansado já. Caramba, Alex. Olha aquele dragão ali no fundo, cara. Ele é colorido, né? Bonitão, hein? Ele é bonitão mesmo. Eu esqueci o nome dele. Mas dá uma olhada aí. É, gente, não deu muito certo a nossa estratégia, porém, foi um teste bacana que a gente fez aqui com o Mano Romano, entendeu? Só vou tirar essa bagunça da minha casa, porque eu fui com a sujeira pra me arrumar. É, de qualquer forma, a gente perdeu o villager, porém, a gente conseguiu o outro. Então, pronto. Agora a gente tem outro villager. Porém, isso aqui que ele troca? Ele troca couro por esmeralda. Ah, não é ruim não, velho. Couro a gente deve ter demais aqui. Deixa eu ver. Litter. Ó, deixa eu pegar um pack de couro. Vamos ver quanto que vai dar de esmeralda. Nossa, ele não trancou ainda, velho. Que bom. Vamos pegar o total de litter aqui, então. Vamos pegar o máximo de litter possível. Litter. Trancou. É, ele troca só isso. Olha lá, olha lá, ele tá coisando. Vamos transformar isso aqui também. Caraca, dá pra prender name tag, galera. Que zica. Eu nem sabia que dava pra prender name tag. Agora deve ter name tag infinita. Ó, liberou de novo. Vamos lá fazer a troca com ele. Trancou já. É, ele não tá liberando de novo. Só amanhã agora pra gente fazer as trocas. Deixa eu ver aqui se já liberou mais um bloco. Nossa, tá demorando o bloco, hein, velho. Tá, vamos ver o seguinte. Eu preciso ir atrás de conseguir o que a gente vai estar precisando pra fazer a nossa corrida. Eu quero fazer com o bloco, galera. Que a gente encontra só no bioma de mesa. E Romano já me levou onde tem o bioma de mesa. Eu só preciso encontrar agora. Cadê aquele minério que a gente usa pra varinha? Cadê o minério, velho? Eu juro que eu guardei ele aqui. Será que eu acabei com esse minério? Não é possível. Ué, que estranho. Eu não usei tudo, não, hein. Nem teve como eu usar tudo. Nem tinha item pra usar. Ah, tá aqui dentro do coisa. Ô, meu Deus. Tá, vamos lá. E vamos testar o nosso terceiro poder, galera. Magic Missile. Será que é esse poder? Ou eu não posso usar varinha ainda? Vamos ver esse Magic Missile aí. Vamos ver se ele é legal. A gente conseguiu mais um poder. Vamos ver? Uh! Que da hora! Cadê o Romano? Deixa eu testar nesse dragão aqui. Eu ver se ele é forte. Ah, não acerta no dragão. Acerta sim. Dá muito dano, será? Ah, não dá tanto dano assim, mas é bom ficar fodando ela que legal. É como se fosse um Argas aqui, gente. É útil, mano. Só que esse aqui eu acho que é o Dragão do Pietro. Então eu não vou bater nele não, tadinho. Toma o alimento pra você, cara. Me desculpe. Vamos lá então, galera. Que a gente precisa pegar os isnecessários. Cadê? Eu acho que eu marquei o bioma de mesa aqui. Nossa, o dragão é me atacando igual louco, véi. Infelizmente eu não perco mais dano por causa da minha armadura. Aqui, ó. Bioma de mesa. Achei. Tá, primeiro de tudo. A gente vai ter que aprender... Ai, meu Deus. Boguei. A gente vai ter que aprender aqui todos esses blocos aqui que tem no bioma de mesa. Será que tem como aprender eles? Beleza, tem como aprender. Aprendi o vermelho. Qual outro tem diferente aqui? Olha, tem uns... Nossa, tem uns muito bonitos aqui, véi. Caraca, dá pra gente fazer um negócio muito legal. Vou aprender todo tipo de bloco possível que a gente puder, véi. Você, você, você também. Ah, vamos ver uns diferentes aqui. Acho que o amarelo eu já peguei, né, galera? Tá, já peguei esses. E o branco? Eu já peguei o branco? Acho que o branco eu não peguei. É, não tinha pego. Aprendi agora. É, eu acho que tirando esse branco, tem só esse outro mais clarinho aqui. E a gente aprendeu todos. Ah lá, eu aprendeu ele agora também. Já peguei vermelho? Já, vermelho foi o primeiro que eu peguei. Ah, gente, eu acho que os blocos que a gente poderia ter aprendido aqui, do bioma de mesa, já deu, hein? Acho que já foi. Ó, tem até um ninja dragão ali. Acho que já foi mesmo. Vamos lá dar play, então, na nossa corrida de dragões que a gente vai ter que construir isso hoje. E hoje, galera, quem vai fazer parte do nosso cantinho aqui dos membros vai ser o nosso inscrito Aleatórios282, mano. Ele virou até membro do canal ontem, cara. Literalmente ontem ele virou membro. Pegar umas carnes aqui. Beleza. Muito obrigado, meu querido, por ter virado membro do canal, mano. Dá uma força gigantesca isso. E liberou de novo aqui já, galera. Caraca, olha a quantidade de ita que a gente já aprendeu nessa série aqui na nossa mesa da MC, velho. Aí, trancou já. A gente lucrou aqui mais oito esmeralditas. Aí, a gente tá lucrando, tipo, um papo de cem mil por troca com o village. Liberou de novo já. Ah lá, ó, liberou onze agora. A gente lucrou cento e oitenta mil, velho. Olha que beleza. Ô, na moral. Ah lá, ali de novo, de novo, de novo, de novo. Que beleza. Liberou de novo. Liberou nove agora. Mano, o que é isso? Ele tá liberando infinito. Será que a gente bugou ele? Acho que a gente não bugou. Olha lá, tá... Meu Deus. Liberou mais oito. Cento e treinta e um. Mano, eu vou ficar rico assim. Vou ficar rico. Ó, liberou mais nove. Meu Deus, galera. Ficou infinito. Minha, vou ficar rico. Vou ficar rico. Encontrei o village perfeito, gente. Só a gente trocar e esperar ele reabastecer ali as coisas. Falando nisso, deve ter trocado aqui já. Olha lá, mais um bloco desminado pra gente. Tamo quatro milhões e trezentos. Logo mais a gente vai poder trocar tudo já. Ah, agora ele não liberou de novo, não. Eu acho que eu fiz o seguinte... É, não liberou de novo, não. Droga. Não dá pra gente aprender mais. Ai, vamos lá começar então. Galera, eu quero fazer uns aros bem legais pra nossa corrida, velho. Ó, o Romano tá vindo. Romano, consegui todos os itens que a gente vai precisar, cara. Se quiser começar, a hora é agora. Romano? Opa! Alguém em casa? Bom, bom, bom. Ah, eu que sei. Meu mano, já consegui todos os itens necessários aqui, cara. Pra gente começar a fazer. Bora começar então? Bora. Vem cá, eu vou te mostrar a ideia que eu tive. Eu só não vou ter, mano, Black Terra Coda. Eu queria fazer uma largada tipo assim, ó. Vou te mostrar. Vou fazer aqui pra você entender mais ou menos. Ó, eu quero fazer primeiro o lugar onde vai ser a largada, tá ligado? Tipo assim, ó. O que você acha? Ó. Só que a gente vai precisar ter outro bloco de contraste, um bloco preto. Dá uma olhada aí. Aí aqui, ó, seria a largada, onde a gente ia começar. Só que eu acho que tem que ser bem maior, mano, porque são muitas pessoas na série. Deixa eu ver se tem algum bloco black aqui pra gente usar. Tem o concreto black. Onde a gente consegue isso aqui? Será que é lá no coisa mesmo? Oi, você ficou legal, hein? Hum, bloquinho de carvão. Ficou legal, ficou legal. Vou aumentar aqui só um pouquinho que a gente vai colocando. Calma, calma, tá errado, tá errado. Tá certo, ó. Você acha que esse tamanho tá bom, mano, pra oito pessoas ou tá muito pequeno ainda? Acho que tá muito pequeno. Sério? Vamos fazer um pouquinho maior então, vai. E agora, o que você acha? Ainda tá pequeno? Falando nisso, tem que fazer bloco de carvão, mano. Agora tá gigante. Agora tá gigante? Então vai ser isso aí mesmo. Pegar o bloco de carvão aqui pra gente colocar. Nossa, ficou da hora a nossa largada, hein, cara. Pode ir quebrando, pode ir quebrando que eu coloco. Tá, tá, tá ficando massa mesmo. Tá ficando legal de verdade. Aí, ó. E aí, o que você achou? Cara, eu tô achando que vai ser uma corrida muito da hora, hein. Vai ser da hora. Mas agora que vem a ideia real. Ó, como é que vai ser o início, eu queria que a corrida passasse pelo gelo. Então, primeiro, olha o que eu ia fazer, ó. A gente vai deixar um espaço aqui, beleza. Aqui vai ser a subida. Você acha legal a gente fazer aros assim? Ou a gente deixa flutuando os aros? Flutuando, flutuando. Flutuando, né, então quebra a parte de baixo. Eu vou fazer tipo um aro amarelo e um aro branco. Fraga. Demora, demora. Só calcular certinho quanto que tá por dentro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, tá? Eu acho que cabe um dragão aqui dentro, não cabe? Ou não? Vamos testar, vamos testar. Deixa eu testar. Testa aí, testa aí. Se cabe um dragão, a gente vai ser essa altura aqui mesmo, mano. Já testa de uma vez. Ou se não, a gente faz maior. Tem que negócio de fugir. Tá difícil aí, Romano? Vá com o dragão? Eu não consigo voar. Ah, isso aí é diferente, né? Eu vou fazer aqui um aro aqui, ó. Só pra gente testar. Se você conseguir entrar nele, a gente já fecha aqui essa medida, beleza? Aí, ó. Fiz o primeiro aro, Romano. E aí, o que você acha? Eu acho que tá ficando massa. Ô, o que dá pra nós fazer aqui, ó? Ah, não entendi. O que você falou? Fazer o quê? Fazer meio redondinho as punhas. Pode ser, pode ser. É verdade. Vai ficar melhor. Eu vou só pegar meu dragão aqui pra gente testar pra ver se passa realmente, ó. Vamos começar por aqui, né? Vamos lá. Ah, não, Romano. Aqui, ó. Passa de boa, véi. Dá sim, dá sim, dá sim. Dá certo, dá certo, dá certo. Dá de boa, dá de boa, dá de boa. Aí, ó. Nooo, vai ficar muito da hora isso daqui, véi. Poxa, o primeiro minugame tá sendo feito já, véi. Vai ser isso aí mesmo, Romano. Desse jeito que a gente vai fazer. E eu já tô com planos pro segundo. Qual que vai ser o segundo? Não, não fala, não fala, não fala, não fala. Deixa no ar. Eu quero ficar também curioso pra saber o que vai ser. Tá, só que agora a gente vai ter que aumentar. Você não acha que vai ficar bem pequeno assim? Tu acha que precisa aumentar mais que isso? Eu acho que sim, mano. Você não acha, não? Vou dormir, vou dormir pra passar o dia. Vai lá dormir, vai lá dormir. Mano, eu acho que vai ficar pequeno. Não sei, mano. Não sei, dá pra gente testar, na verdade. Aí, ó. Dormi, dormi. E aí, o que você tá achando? Nós pedia fazer mais uma cor junto, né? Tipo, um branco, igual eu tinha comentado mesmo. Então, mas aí a gente faz em outro. Você não acha melhor, não? É, dá pra fazer em outro. Olha lá, ó. Então o ar ficaria... Só que tá errado esse, tá torto esse canto. Arrumei, por favor. Agonia. Tá, hora de fazer o teste, Romano. Se der certo, pelo menos, vai ser esse estilo do ar que a gente vai fazer. Deixa eu pegar o meu dragão aqui. Pega o seu também pra testar aí. Pra na hora não ter falhas. Ó, e olha que o meu dragão é bem grande, hein, mano. O meu é bem grande, velho. Olha aqui, ó. Ó, passou de boa, Romano. Passou de boa, tá vendo? É igual aquele minigame do Hypixel lá, mano. Das galinhas. Ficou igualzinho, velho. Eu não consigo voar com o meu. Você não pode ficar voando quando você clica nele. Vai, tenta a vanela agora. Ah, não. Dá sim, Romano. Ô, Romano, você tá clicando ao contrário. Ô, burro, você tem que apertar pra descer, tipo. Ao invés de você apertar pra subir, você aperta pra descer que ele sobe. É o contrário. Ah, mano, é muito burro, velho. Vai, entra no ar pra você ver se vai dar certo. Vê se fica legal. Ó, vamos testar. É, é isso mesmo, Romano. É isso mesmo, então. É isso mesmo, cara. Tá certo. Os aros vão ser isso mesmo. Aprovado, então? Aprovadíssimo. E aí, Romano? Aprovado, aprovado. Aprovadíssimo. Então, mano, agora a gente pega e faz o seguinte. Como a gente começou esse aqui com o amarelo, a gente faz o outro branco. Só que a gente tem que dar uma distância legal. O outro pode ser mais ou menos aqui, ó. O que você acha? Tipo assim, ó. Pra não ser uma distância tão... Dá, dá, dá. Dá pra ser, dá pra ser. Não tão grande, mas também não tão pequena, tá ligado? Não, vou quebrando aqui embaixo. Tá, 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 tá. Tá, vai ser aqui então o próximo, ó. Só vamos ver aqui como é que tá a medida pra gente não errar. Aí, ó. Fechou. Tá certinho, certinho, certinho. Vamos só fazer o test drive, mano. Que a gente começa a fazer e já deixar pronto pro próximo vídeo. Vamos lá, fazer o test drive pra ver se ficou realmente bom isso daqui, cara. O chamaço é meu dragão. Vem aqui, dragão. Vamos lá, Romano. Hora de fazer o test drive aqui. Vem cá, do meu lado. Como se fosse uma corrida mesmo. Eu e você. Vem cá. Preparado, Romanete? Preparado. Vamos lá então. 3, 2, 1 e... Valendo! Vamos ver, galera. Como se fosse uma corrida real, hein. Passou pelo primeiro aro. Passou pelo segundo. Ah! Errei o aro. O Romano com dificuldade pra voar com o dragão dele ali. Não. Ai, meu Deus. Tem que voar um pouquinho mais alto, galera. Se não bate no ar e buga. Meu Deus. É. Tá aprovado, Romano. É meio difícil de voar com o dragão. É, a gente tem que aprender melhor. A gente quer ruim mesmo, na real, cara. E aí? Vai ser isso mesmo, esse jeito? Ou você quer mudar alguma coisa? Só a... A nós podia botar mais que uma volta, né? Não, isso aí é verdade. A gente pode botar mais de uma volta. Fica legal. Bora terminar então, agora? Bora, bora. Agora a gente vai terminar isso aqui. E no próximo episódio a gente já traz isso aqui prontinho pro pessoal. Pra gente fazer a corrida verdadeira, beleza? Demorou, demorou. É isso, galera. Agora a gente vai terminar isso aqui. Porque eu não vou fazer em vídeo. Talvez eu grave uns takes fazendo pra vocês. Porque eu acho meio chato eu gravar construindo. Porém, a ideia básica é essa. A gente fez aqui a linha de largada. E a corrida vai ser basicamente naquele centro ali, beleza? Só que eu acho que a gente vai ter que mudar aquilo ali. Porque ele tá no torto. Ele tem que ficar no centro pra ficar real. Mas a ideia básica da nossa primeira corrida, primeira minigame da série vai ser Aros pra fazer uma corrida de dragão. Comentei o que vocês acharam. E também comentem muito pra mim do prêmio que a gente pode dar pro vencedor. Porque eu tenho que dar um vencedor pro primeiro, segundo e terceiro lugar. E isso a gente vai ter que pensar. Ai, ai, que trabalho. Mas finalmente teremos a nossa primeira minigame na série Era dos Dragões, galera. Até o próximo episódio.